E acredite se quiser, o seguro DPVAT pode ficar até 79% mais barato já neste ano de 2019. Essa redução só foi possível devido a um montante de recursos acumulados em reservas técnicas ser superior às necessidades atuais do seguro DPVAT. Quer saber um pouquinho mais sobre os novos valores? Então acompanhe o vídeo de hoje, já vai deixando seu gostei, clique no botão inscrever-se e ative todas as notificações para poder receber mais vídeos como este aqui. Bom pessoal, o seguro DPVAT, que é o seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, vai ter uma redução de até 79% já no ano de 2019, de acordo com o Conselho Nacional de Seguros Privados, que é um órgão vinculado ao Ministério da Fazenda. Vale dizer pessoal, vale lembrar que o seguro é obrigatório para donos de veículos e o pagamento do seguro é anual. E ele serve para cobrir eventuais gastos com casos de morte, invalidez permanente ou custos com assistência médica por lesões de menor gravidade causados por acidente de trânsito no Brasil inteiro. E o vencimento é na mesma data do IPVA, só que o pagamento é requisito para o motorista fazer o licenciamento anual. Vamos dar uma olhada aí na tabela, ver como que era antes e como que vai ficar. Bom pessoal, os automóveis particulares atualmente está custando em R$41,40. E o novo preço vai ser R$12,00, uma diferença de 71%. Já as motocicletas e motonetas eram de valor de R$180,65. Um valor bastante alto, uma vez que as motos causam muitos acidentes e os motoqueiros infelizmente tem que ter custo muito alto para poder se recuperar. Mas o valor agora para os motoqueiros vai ficar no valor de R$80,11, uma redução de 56%. E nessa tabela a gente consegue ver os táxis, consegue ver micro-ônibus, máquina, enfim. Se você quiser ver a tabela completa, pause o vídeo, veja o preço atual, o novo preço e a diferença que vai cair. Então é isso pessoal, ano que vem aí seguro DPVAT mais barato, pelo menos uma notícia boa né. E você, o que achou aí dessa redução? Por favor, deixa aqui nos comentários hein, e não deixe de se inscrever aqui no canal. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente, nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. E aí 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 E aí